Muito bom dia, senhor presidente, deputado Renato Câmara, presidente em exercício, muito bom dia aos nobres pares, muito bom dia a todos que nos honram com a sua presença neste plenário e de maneira toda especial à categoria dos servidores que sempre trabalharam muito por esse Estado e que hoje estão aposentados e que deveriam usufruir da tranquilidade da aposentadoria, passo por todos esses percalços da vida e que a gente tem acompanhado para e passo. Conte conosco aqui nesta casa que nós pudermos trabalhar em prol, sou servidor público e quando eu vejo os movimentos dos senhores e das senhoras aqui no plenário, eu fico exatamente pensando como é que será a minha oportunidade lá na frente, porque eu também caminho para isso para me aposentar lá na frente como servidor público e vejo a dificuldade de vocês, já fico imaginando como é que seria. Então, conte conosco e aquilo que vocês entenderem que não atende a categoria, eu estarei acompanhando vocês, os vossos aqui no plenário. Senhor presidente, eu quero aqui fazer uma indicação, eu requer à mesa diretora, após ouvir do pleno plenário, que seja encaminhado expediente desse poder ao governador do Estado do Mato Grosso do Sul, senhor Eduardo Corrêa Rídeo, com cópias ao secretário de Estado de Saúde, senhor Maurício Simões Corrêa e ao prefeito do município, senhor Jean Fogaça e a secretária de Saúde do município, senhora Ângela Marques, solicitando para que seja feita uma cooperação entre os poderes executivos, estadual e municipal, a fim de alocação de recursos para aquisição de áreas condicionadas nos postos de saúde dos distritos de Bocajá, Cruz Altina e Aldeia Indígena da Lagoa Rica, no município de Douradina. A presidificação é motivada por requerimento da Câmara Municipal de Douradina, a partir da proposição do vereador Kaique Freire Reis, que é o presidente daquela casa, com a devida justificativa em anexo, senhor presidente. A segunda, eu indico à mesa diretora, após ouvir do clima do plenário, que seja encaminhado expediente desse poder ao excelentíssimo senhor superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte de Enite, Mato Grosso do Sul, Euro Nunes Varanes Júnior, solicitando estudos para que sejam realizados estudos para a construção de uma ciclovia na BR-419, entre os municípios de Guia Lopes da Laguna ao município de Jardim. A presidificação é motivada por requerimento da Câmara Municipal de Guia Lopes da Laguna, a partir de proposição da vereadora Débora Barbieri Pereira, com a devida justificativa em anexo, senhor presidente. É o que tínhamos. Muito obrigado.